O melhor... Ouço de explicar o que eu quero descrever aqui. Explica. A mostra de produtos. Olha só. Esse é o íntimo discurso. Estou preferindo o da mostra. Como foi sua experiência com íntimos discurso? Ah, que sensacional. Muitas emoções. Muitas emoções. E qual é o próximo? O próximo é o íntimo gel. Ele é louco com sua embalagem de pódromo. Porque também não... E a raiva do sol. Oi, raiva do sol. Eu faço sua experiência com íntimo gel. Ah, o íntimo gel me acompanha na minha vida sexual. Ele é muito bom. Ele é um vibrador. Até o próximo. O próximo é o diário que a gente visita. Usa sempre com o namorado. Um beijo, mulher. Um beijo! Um beijo. Um beijo! E aí, gente, vem pra você! Ah, tá aqui! O que tá achando disso? Eu achei uma rítmina mais ridícula do mundo! Tá tão bonita! Amanhã é teu, tá, Bárbara? Fica calminha! Que cheira que o meu dia vem! Pô, filha da pôr! Pô, filha da pôr! Ai, caralho, pô, filha da merda! É pôr, merda! É pôr, merda! Deixa eu dar um beijinho aqui, dá um pulso aqui! É pôr! Caralho! Ai, que cheia! Ai, que cheia... Ai, que cheia... Ai, olha aqui! Caiu do meu olho! Pode pra câmera! Caiu do meu olho! Minha aqui joga! Gente, pro bolo não acerta não! Tem que abrir! Não, cara! Vai, lava agora! Agora tem que esfregar o bolo! Tem que pegar! Esfrega de longe! Sem gostar em mim! Agora aqui que é um beijinho! Um beijinho! Não! Ah!